Todas vão frescar no fílio Vai dar bicha de quilo Vai, só tem viador bonito Esperando a nazinha passar Vem lá com os boys Vai rezar, se salvar Se não for chamar Feliciano Pra se curar Ela se esfrega nos boys Ela dá água pros boys Vai na corda com os boys E cora o look da NASA Ela se esfrega nos boys Ela dá água pros boys E vai na corda com os boys E cora o look da NASA E quer o look da NASA E cora o look da NASA E quer o look da NASA E cora o look da NASA Todas vão frescar no fílio Vai dar bicha de quilo Vai, só tem viador bonito Esperando a nazinha passar Vem lá com os boys Vai rezar, se salvar Se não for chamar Se não for chamar Feliciano Feliciano Pra se curar Ela se esfrega nos boys Ela dá água pros boys E vai na corda com os boys E cora o look da NASA E quer o look da NASA E quer o look da NASA E cora o look da NASA E cora o look da NASA Escândalo na passada E as barrocas chocada Não deita, mana, pula na corda Os viados também tenham fé A gente é filha de Deus Bora ficar louca Te joga na corda Viado faz promessa Fica doida, querida Vem lá com os boys Vai rezar, se salvar Se não for chamar Feliciano Pra se curar Ela se esfrega nos boys Ela dá água pros boys E vai na corda com os boys E cora o look da NASA E cora o look da NASA E cora o look da NASA E pula no look da NASA E pula no look da NASA E quer o look da NASA E quer o look da NASA E escândalo na passada Bora, mana, fica louca Que a gente é filha dela A festa é dela, viado Ela é a rainha Meu amor só não pode querer brilhar Macho que a santa, viado Mas te rasga Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah